Chic Center Modas é o hipermercado da moda para você vestir e fazer economia. A sua família vai encontrar de tudo aqui. E a loja? Sempre grande, toda setorizada, tem provador. Essa, por exemplo, está aqui no Largo 13 de Maio, em Santo Amaro. Está próximo ao metrô, tem ponto de ônibus na porta. Quer dizer, não tem desculpa, você está no coração de Santo Amaro e aqui você vai parcelar até seis vezes no cartão. Vem experimentar e conhecer as novidades. Vamos falar do setor feminino, tá? Olha só, você tem blusas femininas regatas, várias estampas e modelos a partir de R$19,99. Shorts tem liso, tem listrado, vários modelos a partir de R$19,99. Tem macaquinho, vários modelos a partir de R$29,99. Vem escolher a cor da sua preferência. Agora é a linha Plus, tá? Aqui você tem blusa, essa blusa é bem gostosa, sabe aquele toque gostoso da viscose? Essa blusa, várias estampas, a partir de R$19,99. A calça Freer, a partir de R$39,99. Ainda na linha Plus, você tem blusa regata, vários modelos, a partir de R$14,99. E calça legging, a partir de R$19,99. Gente, tudo em seis vezes no cartão, tem provador na loja. Venha passear. Aqui é Largo 13 de Maio, 496. Está próximo ao metrô, Largo 13 e ponto de ônibus. 5, 6, 8, 7, 2, 3, 5, 3, no coração de Santo Amaro. Mas tem mais lojas, tá? Chic Center Modas, o IP Mercado da Moda, em 11 lojas. Venha conhecer.